LEALDADE DOS ANDROIDES A série explora temas de lealdade e confiança, especialmente na relação entre os humanos e os androides influência do teatro saquespeariano. Algumas tramas e diálogos em Andrômeda, são inspirados no teatro de William Saquespeari, adicionando uma dimensão clássica à série exploração de civilizações perdidas. A tripulação da Andromeda muitas vezes se depara com ruínas e vestígios de civilizações antigas, adicionando um aspecto arqueológico à exploração espacial homenagens a Gene Rodenberry. A série presta homenagem ao legado de Gene Rodenberry, mantendo uma abordagem otimista em relação ao futuro e à capacidade da humanidade de superar a diversidade legado duradouro. Apesar do encerramento prematuro, Andrômeda deixou um legado duradouro, com uma base de fãs dedicada e contínua apreciação pela visão única, que trouxe ao gênero de ficção científica televisiva. Obrigado. 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 Obrigado.